Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estamos atrasados do comboio porque furou um pneu E aí a gente colocou esse pneu, quando a gente viu o pneu estava murcho O peso da caminhonete apontou que estava murcho Então a gente está atrasado do comboio, eu estou liderando o comboio E agora a gente está dando uma pegadinha legal aí Acho que dá para gravar um vídeo legal para vocês Tem um Corolinha aqui andando bem na minha frente Vamos ver se ele vai andar com a gente Lembrando a vocês que nós estamos no Expedição Sertões Essa expedição a gente saiu lá de São Paulo Acompanhe a playlist aí, vai estar a playlist completa A gente saiu lá de São Paulo Um destino a Campeonade Pegamos aí 14 caminhonetes e estamos fazendo aí um circuito bem legal De afiúdio Infelizmente não pegamos chuva, pegamos agora um pouco Mas não deu para... Não deu para dar a brincada que a gente queria Porém, não tem problema nenhum Eita bichinho E legal, uma PRF Rapaz, e o corpo? Ficou? Pensa, o PRF na torre Já tinha passado, mas não pegado Já pegamos na rodazinha, só a borda da roda Eita, mas não pegamos na rodazinha Eita? Agora a linha tá andando bem Positivo Chegando é um posto grande, você sabe qual que é? Sei sim, o posto Tapajós, o posto da Shell Negativo, ele é bem no centro da cidade Vamos ver se esse aí é o 2.0 ou se ele é o cheio Tá bem, na subidinha vamos ver Congelou Vamos dar um gás nela, desligar o arco Não, esse aí não dá gás nenhum não Essa não usa um ponto nada Olha, ele foi embora, moço Foi embora na... 2.0 aspirado? Aspirado, 2.0 aspirado Pô, louco, vai, anda assim Anda bem, né? Pô, bom demais Rota 170 na subida, congelado, foi embora Não vou não fazer essa loucura não Quer ver aqui é perigoso Pô, isso aí eu já não faço Mas é bom, mas não é nem bom, não é tanto Olha, tem uma raizuquinha na bota também Foi embora, hein, Corolinha 170 na subida 180 Limitou 190, estamos limitados aqui Tem uma curva ali Então, vamos lá, tem uma curva ali E aí, 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 vamos lá, tem uma curva ali Corolinha segue Um pouquinho na nossa frente 170 subida 180 O dominante não passarinha nada Ele segue na nossa frente Um pouquinho ali Estamos limitados aqui Limitamos Limitado Em segunda não pode ter uma curva fechada Você vê a pista aí É aqui Tá fechada Vamos fazer de boa 140 fazendo a curva de boa Ele segue bem aqui na nossa frente Curva longa Fazer de boa Apertou Também apertei 160 170 E foi embora Congelou Ele tá uns Seis carros na nossa frente Né Marco 180 Descemos 180 subimos E aí E aí E aí E aí 180 e ele continua. Toma o pé no assoalho aqui. Ele limita em 1.95. É porque o pé que tem o trem ali na cidade. Fica uma boa já? Já. É, pessoal. Estou chegando aqui em Camapuã. Já, olha lá. E essa pegadinha foi chica ou não? E aí, Marco? Top demais. Hã? Anda aí. Imagina aí puxar a água nessa aqui, hein? Você é louco. Isso aqui anda demais. Isso aqui é reprogramado. Lembrando que ela está originalzinha, viu? Olha para onde eu vou aqui, Marco. É para a esquerda aqui. Você vai fazer trabalho. Você vai fazendo o Bolsonaro ali. Turma, aqui já é a cidade e não tem mais o que fazer. Mas o Coralinha, vamos ver de retomada. Acho que retomada pode ser que ele, né? Será que a gente passa ele? Ele não, né? Não, aqui não. Ele não. Porque já é pista dupla. É o Cheita, ele é 2.0. Mandou passar, mas não vou passar, não. Então, mais um videozão para vocês aí do canal, turma. Race 67, fiquem com Deus. Coralinha, andou muito, viu? Se esse vídeo chegar até o Coralinha, parabéns, viu, proprietário? Bichinho, anda para caramba. Esse Corolla desse... Vou pegar a esquerda para cá lá, pô. Ah, eles estão na nossa cola. Estão andando bem também. Boca! Então, é isso aí, turma. Race 67, fiquem com Deus. Ah, vou ter que passar ele aqui. Só por orgulho mesmo. Pronto, agora eu estou leve. Aquele abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Aguardo vocês para o próximo video do canal. Tchau.